Em Salvador, 70 mil pessoas assistem a goleada do Vitória na partida contra o Conquista. Um passeio com seis gols. O Yugoslavo Petkovic é o nome do jogo. Ele marca três vezes. 6 a 0 para o Vitória, que no próximo fim de semana começa a decidir contra o Bahia o primeiro turno do estadual baiano.